Fala galera, o Gossau aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Elasmosauros novamente E olha aqui a quantidade de Elasmosauros que tem Nossa, é muito Elasmosauro Eu tenho que comer primeiro, peraí, aqui na frente tem umas comidinhas Deixa eu me alimentar Enfia a boca na carne, vai Tá ali na frente Não conseguindo comer, quero comer Vamos soltar Não deu, não deu essa vez Vamos ver se a gente consegue Eita, o que é isso? Vamos ver se eu consigo chegar mais perto, vamos lá Peraí, aqui Tô conseguindo comer? Aí ó, tô comendo Perfeito, se alimente, vai Ainda bem que a gente é filhote ainda Pequenininho E... Pronto, tá bom assim Comemos bem Ó, tem um grupo indo pra lá Opa, deixa eu só dropar isso aqui que eu não quero Aí Tem um grupo que tá se separando Tem uns indo pra lá E tem uma outra galera aqui comigo O que eles querem fazer, será? Nada, 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 nada Eu tô tentando ir, mas não tô conseguindo Eu tô encalhadaço aqui, velho Deixa eu descer, eu quero ir pra água agora Vamos pra água Vamos lá, vamos se arrastando 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 Perfeito, tô chegando Tô sentindo já água na minha cara Isso aí Força Conseguimos Finalmente E olha os cronos ali Tá muito gordinho aquele crono, sério Vou dar uma mordida nele Vou dar uma bliscadinha nele Vamos lá, vamos lá Bliscadinha, bliscadinha, bliscadinha Aí, ó, morde, morde Toma Corre, 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 corre Vai, não, não, não Não, 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 não Deu uma bliscadinha naquele crono Opa Tô ameaçando ele, vamos ameaçar também Ó, tá chegando todo mundo Vamos lá, vamos morder aquele crono Morde, morde Ameaça ele, vai, vai, vai Não tem mais comida pra nós Vai ter que morder ele, não tem Vai, 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 vai Morde, morde, morde Ah Caraca O crono ali tá sinistro Rápido, morde, pode morder, pode morder Ah, eles tão roubando Boa, clã, boa Enquanto a gente tá aqui Distraindo o cronossauro A nossa família tá indo lá no ninho deles e roubando Eles roubaram a nossa Então, tecnicamente, a gente tá pegando de volta a comida Isso aí, ó Pronto, todo mundo já pegou? Acho que já Eita, nossa Eita Corre, 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 corre Eita, velho Vocês viram? Do nada ele emagreceu Ficou super rápido Mó medo Deixa eu ver se ele tá vindo Não, não tá vindo não Caraca, mas deu medo Eita Nossa, tem que respirar Aê Nossa, eu tenho sérios problemas em respirar Sério Tem que respirar toda hora Tô até vermelho em volta já Tem demência? Deixa eu só Me enfiar aqui E foi Aí, saltei Tô no meio de novo Será que dá pra dormir? Vamos dormir Não dá pra dormir, não Mas eu já tô no meio da galera, então Isso aqui vai me ajudar muito Vamos ver se tá recuperando Ó, geral tá Tá aqui no meio Aí, ó Estamos recuperando Boa Tem muita comida aqui O único problema é que, tipo Não tem Como a gente comer elas Elas estão todas podres E agora? Tem alguns elasmos que estão invisíveis aqui Transparentes Deixa eu só Vim mais pra cá Agora a gente tá mais rapidinho Conseguimos a habilidade de Praticamente correr Na areia A gente tá melhor aqui Vamos lá, vamos lá Vamos só dar mais uma Andadinha pra cá Deixa eu dar uma respirada também Ó, vocês tão ouvindo? É o barulho das moscas Porque tem comida estragada Ah, vá Ah, vamos sair pra cá Sério Deixa eu sair pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Eu quero chegar na água Meu objetivo é a água Vamos voar Vamos voar Ai, ai, ai Não foi dessa vez Eu encalhei de novo Aí, pronto Opa Caraca, que susto Apareceu elas mostrando Azul do nada Aí Pelo menos agora A gente tá livre Nós estamos encalhados Peraí que eu vou tentar Fazer uma coisa Eu vi o cara fazendo Eu vou repetir Vamos lá Ih Fiquei cansada Deixa eu respirar mais um pouco E descansar O Crono ainda tá lá Eu dei umas mordidas no Crono Pra eles poderem Pegar a comida de volta Nossa, né Que eles tinham roubado E eu acho que já pegaram tudo Não tem mais nada O Crono tá parado lá ainda Bom, enfim Vamos soltar aqui Foi Ah, não consegui Sou um fracasso Não consegui, véi Vai Sai da areia Estão saindo mais um pouquinho Peraí, peraí, peraí Levanta a voo Levanta a voo Aí, ó Consegui Perfeito O que é aquilo ali? Não sei Ah, eu olhei as Monsauras também Ah, tá Eu achei que parecia Sei lá Parecia ser um Crono Um Moza Mas não É só um da família Vamos soltar agora Vamos lá Vamos lá Ah Acabou a estamina Cansei Aí, ó Vamos ficar aqui Pertinho Pelo menos agora Tá mais tranquilo De eu subir, ó Eu posso simplesmente Vim aqui Não preciso saltar Mas é melhor eu saltar Porque senão vai demorar Muito tempo Pra gente subir E ir até ali E depois voltar ainda por cima Ficar bem aqui, ó Vai, monstro do Lagunés Ó, a Beyblade aqui, cara Virei uma Beyblade O que tá acontecendo? Vou te mostrar Do que ela é capaz E você Aí, tô bem Tô bem, calma Aí, tô bem Cara, que tem Eles tão Ah, eles tão tirando Deixa eu tirar também Deixa eu ajudar Vou pegar essa aqui, ó Aí, peguei Vou botar no chão Botei O cara tá comendo comida podre Ih, que nojo Ih, que nojo Ih, rapaz Os Crono ali, ó Vamos lá incomodar os Crono Claro, não vou gastar Estamina Olha lá São Dois Cronos Grandes Muito grandes Pode ser que tenha mais Alguns outros aqui também Tipo, Mosasauros Não, mas olha só aqueles Cronos ali Tá, vamos deixar Não quero Não quero ir mais Tô legal Ó o piteiro Ó o piteiro Ó o piteiro O cara que tá mandando aquele piteiro, velho Vocês viram? Tentaram pegar o piteiro Vamos tentar pegar Quase peguei Peguei Quase peguei o piteiro Quase Quase peguei Vocês ouviram? Os estraladinhos dele? Que foi, tipo Eu batendo nele Caraca, velho Quase peguei o piteiro Ali, ó Toma Ah, quase peguei Ah, piteiro Isso, vai pra lá Quase catei um piteiro no ar Passou muito perto Ali Calma Ele tá zoando a gente Aquele piteiro Ele é grande Parece um dragão Aí, quase peguei Calma Vamos respirar um pouquinho Respira Respira Aí Ó, ele tem que ir embora agora Os caras, quase peguei ele Vamos soltar Ah, não deu Vou soltar pra esse lado aqui, ó Aqui Foi Uh Cai em cima da comida E aí, galera Beleza Ó o piteiro aqui no meio Ó o piteiro aqui no meio Caraca, é grande o maluco Nossa Tamanho do piteiro, velho Parece um dragão Tamanho do menino Não, porque a comida foi embora Ah, pode levar estragada mesmo? Nem quero Pode levar Mas bom, galera Vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Dessa Suprema família De lasmosauros Tem muito lasmosauro A gente quase ali Pegou o piteiro A gente também tava tretando ali Olha Quase que o cara alcançou ele Passou perto A gente também tava tretando ali Com os cronossauros Pegamos a comida de volta Que eles tinham roubado, né No caso Mas bom, então é isso Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu E tchau